O Sistema Nacional de Emprego hoje está com mais de 50 oportunidades de emprego, estávamos com aproximadamente 70, aí foi enxugando um pouco essa semana, houve contratações, nós estamos com essas vagas ociosas lá à disposição da população, desde auxiliar de limpeza, operador de caixa, auxiliar de mecânico, motorista, nós temos vagas para motorista que tem a CNH D de dado, quem tem essa CNH pode ir lá, nós temos 15 oportunidades de emprego aqui para a Outraguaia, temos vagas para auxiliar administrativo também para dentro do comércio local e também para o setor industrial e encerra essa semana agora também os processos seletivos, enfim, temos muitas vagas de emprego, muitas mesmo, e você que tem interesse em concorrer a essa vaga pode ir até o Sistema Nacional de Emprego munido dos documentos pessoais, identidade, CPF, que nós estaremos atualizando o seu cadastro, ou pode levar também a CNH. Só para ressaltar, nós estamos localizados ali na rua Antônio Ares Fábio 366, aqui no centro de Alto Araguaia. Henrique, também tem aquela questão que a pessoa que não tem o currículo pronto, indo até o Sistema, eles fazem o currículo para essa pessoa de forma gratuita, né? Sim, além de você ir até o atendimento, você ser recepcionado, ver quais são as vagas dentro do seu perfil no dia que você foi ver alguma oportunidade de emprego, nós também temos a possibilidade de imprimir o currículo gratuito para você, é um currículo do Sistema, do Governo Federal, que já sai impresso na hora, graças à parceria do Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, que banca toda essa estrutura aqui, que banca impressão e tudo, nós estamos ali à disposição para ajudar a população de Alto Araguaia, no que tange a inserir no mercado de trabalho. Nós somos um sistema de intermediação de mão de obra, ou seja, nós pegamos, abrimos a vaga e encaminhamos a pessoa para que ela entre em contato com o empregador, aí ele que vai fazer as tratativas e o empregador quem vai contratar o trabalhador. Então é muito simples, é muito tranquilo, o Sistema Nacional de Emprego é um sistema público, gratuito, tanto para o trabalhador como para o empregador. Aquele que tem interesse em abrir vaga de emprego, pode estar procurando a unidade do CINE, nós estamos à disposição de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h da 1h às 5h da tarde, você de Alto Araguaia, Santa Rita, comércio local, indústrias, ou pessoas do dia a dia, do lar que precisa de uma empregada doméstica, de um pedreiro, de um servente, ou até você microempreendedor, ou você também da fazenda que precisa de um trabalhador rural ou algo nesse sentido, vaqueiro, nós estamos ali para servir vocês de forma gratuita. Nós estaremos encaminhando os trabalhadores para que vocês possam estar fazendo entrevista e, assim, escolhendo o melhor trabalhador para vocês inserirem nos trabalhos que vocês necessitam. Henrique, no que diz respeito às vagas para menor aprendiz, lá no CINE são somente vagas para pessoas de maior idade, ou também para menores aprendizes abaixo de 16 anos de idade, também tem disponibilidade? Muito bem lembrado, o Sistema Nacional de Emprego tem diversas classes de empregabilidade, tanto aberto como o aprendiz, que é o menor aprendiz conhecido, a partir de 14 anos até 23 anos, nós temos diversas oportunidades, diretamente a gente abre vagas de aprendizes, principalmente por instituições como a Ato Agrícola, na região, lá, Ativos, Alustreifos, essas empresas abrem vagas de aprendizes e o comércio local também já vem abrindo vagas. E também temos vagas para estágio, o estágio, estágio remunerado, nós temos vagas que abrem direto, no ano passado nós fizemos parte de um processo consenso do Brasil inteiro, nós também ajudamos na divulgação e no encaminhamento, foi uma parceria muito feliz e sempre a gente abre oportunidade. Você que queira contratar estagiário, o comércio local contrata bastante, ou aprendiz, nós estamos lá para auxiliar vocês, para dar esse feedback, para que nós possamos te informar como que pode ser feito, qual que é o caminho, nós também auxiliamos o empregador para que ele não sofra sanções do futuro ou algo nesse sentido.